E uma moto foi apreendida com um adolescente, com um adolescente foi na cidade de Ibiporá. A placa é de uma moto baixada pelo Detran, mas a Honda Titan é furtada e estava com um adolescente que foi localizado por policiais militares de Londrina. Ó Eduardo, como é que vocês conseguiram localizar essa moto furtada? Silvano, estávamos realizando o patrulhamento na cidade de Ibiporá, quando no bairro do Jardim Éden avistamos um grupo de adolescentes ali em atitude suspeita. Neste momento fizemos a abordagem, verificamos a documentação de todos e próximo a um adolescente esta motocicleta estava parada. Perguntamos quem seria o proprietário, o adolescente disse que comprou essa motocicleta. Verificamos no sistema da polícia militar e foi constatado que a moto tratava-se de produto de furto na cidade de Londrina. Já faz cerca de três meses que ela foi furtada por esse mesmo adolescente, pelo menos ele diz isso, só que ele teve o cuidado de mudar a placa até para tentar enganar a polícia. Colocou a placa de uma outra motocicleta para tentar ali ludibriar o serviço da polícia militar. Como fazemos o patrulhamento e verificamos detalhadamente todos os dados de veículos e abordados que realizamos patrulhamento aqui na cidade de Ibiporá, foi localizada aí a moto e foi verificado no sistema que era furtada na cidade de Londrina. Menor apreendido vai ser indiciado pela receptação? O menor ele foi apreendido, foi entregue aqui a autoridade competente, que analisará o caso e verificar qual procedimento ali aplicará a sanção ali equiparada ao crime de receptação ao menor. Esse adolescente já tem passagens pela polícia? O adolescente ali é conhecido do setor policial, tem várias passagens aqui pela polícia militar de Ibiporá. Estúdio está lá em Ibiporá, Estúdio está lá em Ibiporá, nosso amigo Estúdio trabalhou durante muito tempo na TV.